Bom, gente, aqui eu tenho algumas sementes que você pode usar no café da manhã. Olha só. Aqui eu tenho castanhas. Paguei aqui, ó, R$10. Castanhas assadas, castanhas de caju. Aqui eu tenho gergimim. Amendoim torrado. Olha o preço. Linhaça. Nozes. Soja torrada. A soja crua, ela é tóxica, assim não. Semente de girassol. Aqui vem flocos integral e chia. Esses grãos aqui, gente, um pouquinho de todos eu coloquei aqui. Você pode batê-los também no liquidificador e fazer uma farinha, que depois eu vou mostrar como que faz. Ou então colocar um pouquinho de cada aqui na salada de frutas pela manhã. E depois aqui, ó, mel. Joga por cima. E aqui está pronto nossa salada de fruta com grãos integrais maravilhosos e ótimos para a saúde. Então, na minha salada de frutas aqui, eu tenho uvas, maçã, pera, mamão, morango, uvas, banana e todos os grãos. Aí, que são esses aqui que eu já falei. Bom apetite. Bom início de dia aí pra vocês. Beijão. Inscrevam-se no canal. Compartilhem.